Câmera, ação! Não é todo mundo que tem o privilégio de falar que tem 50 anos de carreira, não é? Ainda mais 50 anos de sucessos que foram capazes de marcar a vida de várias pessoas na TV ou no cinema. Independentemente da época ou do gênero. Do irmão de Arnold Schwarzenegger em Os Irmãos Gêmeos, ao Pinguim em Batman, O Retorno. Ou o pai de Batilda. Sabe quem é? Danny DeVito. Com certeza já passou pela sua vida. Mas o que você não sabe é que a vida dele não foi nada fácil. E é sobre ele que vamos falar hoje. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Bom, deixa eu deixar isso aqui. Vamos falar do Vito. Pode parecer que os atores famosos como DeVito, nunca tiveram nenhum problema. Só que se engana quem pensa isso. No caso de DeVito, não é exagero dizer que ele conheceu a pobreza bem de perto, quando era mais novo. Antes de se mudar de Nova Jersey para Nova York, ele precisou fazer vários bicos para ganhar um pouco de dinheiro e ajudar a família. Por exemplo, um dos seus primeiros empregos foi o de guia em passeios infantis pela vizinhança onde morava. E o mais curioso desse momento na vida de DeVito é que foi crucial um momento para ensiná-lo a poupar dinheiro, na maior parte das vezes em sua gaveta de meias. E ele continuou fazendo isso, mesmo depois de ter se tornado um ator, já que seu primeiro salário era de apenas 68 dólares por semana. Teve até um episódio em que ele e alguns amigos tiveram que dar um jeito de conseguir 50 cents para a gasolina. E aí você tem que lembrar da diferença entre o dólar e o real para entender essa situação. E não foi só com o dinheiro que DeVito teve problemas. A família também era complicada. Para começo de conversa, quando ele nasceu, a mãe dele já tinha 40 anos e duas filhas adolescentes. O contexto era complicado e a mãe do ator chegou a dizer que não queria outro filho na família. Não por um motivo muito extremo, mas porque eles já não tinham dinheiro suficiente para conseguirem se sustentar. Mas isso não quer dizer que ela não o amava. Pelo contrário, a mãe de DeVito já disse que sente muito orgulho do filho. Já na adolescência, ele não via a hora de poder sair de casa. E existem dois motivos para isso. O primeiro envolvia o seu pai, que era alcoólatra. E acabava transformando a casa da família em um lugar assustador por conta da violência. Em algumas entrevistas, DeVito disse que ficava preocupado constantemente com a segurança da própria família. Por causa das mudanças de humor de seu pai quando estava sob o efeito de álcool. De acordo com ele, durante o dia, em horário de trabalho, seu pai era um homem doce. Mas quando a noite chegava e a bebedeira começava, o homem se tornava outra pessoa. Já o segundo motivo para DeVito querer tanto sair de casa tinha a ver com as influências em seu bairro. Ele vinha de uma família pobre, como eu já disse antes. E é verdade que existiam famílias ainda mais pobres na vizinhança. Só que a falta de dinheiro nunca o assustou. Tanto quanto o caminho para o mundo das drogas, que alguns amigos estavam trilhando. Outros conhecidos do seu bairro costumavam roubar remédios de farmácia para usar como entorpecentes. Só que o que estava se tornando famoso mesmo era a heroína. Muitos jovens estavam usando a droga e DeVito até se sentiu tentado. Mas ele sabia dos efeitos que a substância poderia causar em uma pessoa. O ator já revelou que um de seus grandes amigos acabou morrendo na cadeia por overdose de heroína. Pode até parecer que DeVito já era bem velho para ter consciência disso tudo. Só que ele tinha sabe quanto? Apenas 14 anos, quando os pais resolveram mandá-lo para um internato católico. Talvez essa seja uma realidade um pouco distante da maioria das pessoas. E DeVito tem consciência disso. Para ele, uma das vantagens de ter uma mãe mais velha é que ela era madura o suficiente para tomar as decisões certas para o filho. E isso fez com que ele desenvolvesse maturidade muito mais cedo do que o normal. Mas não pense que ele não se arrepende de algumas coisas. Mesmo não tendo usado heroína, DeVito já deu entrevistas dizendo que experimentou substâncias ilegais quando era mais novo e chegou a exagerar algumas vezes. E ao ser perguntado se ele toparia usar mais um pouco hoje em dia caso alguém oferecesse, DeVito respondeu, por que não? Mesmo tendo dito que sentia medo do pai por causa dos problemas com o alcoolismo, o ator já demonstrou sentir saudades dele, agora que se tornou adulto. Acontece que o pai do astro morreu em 1984. E foram vários anos para que DeVito deixasse de lado os traumas do passado e fizesse uma espécie de tributo. No dia dos pais de 2012, o ator disse que se lembrava de várias coisas do passado com muito carinho. Como na vez em que o pai dele abandonou o emprego e passou a trabalhar em casa, como um gerente de apostas para a corrida de cavalos. Na época, DeVito disse que adorou isso, pois podia passar mais tempo com o pai. Algo que ele reconhece que muitas pessoas não tiveram o privilégio de ter. Além de sentir um vazio pela perda, o ator ainda lamentou que seu pai não teve a oportunidade de conhecer os netos. Bom, mudando um pouco o cenário, vamos falar sobre uma coisa que você já deve ter reparado em DeVito. A altura. Ao contrário de muitos atores por aí, que tem acima de 1,80m ou 1,90m, DeVito, pelo contrário, tem apenas 1,47m. E isso ajudou bastante a se destacar. Só que nem sempre. O ator já disse que, quando era mais novo, precisou encontrar outras formas de chamar a atenção das mulheres. E uma dessas formas foi através da dança. Já na carreira como ator, ele disse que teve sorte de que os personagens que interpretou foram pensados para terem a altura dele. Mas que, ainda assim, existiam várias restrições no mercado. Por exemplo, não era fácil ele ser escalado para filmes que tinham atores ou atrizes bem mais altos do que ele. Uma das exceções foi no longa Irmãos Gêmeos, em que a ideia era ter justamente o contraste de alturas. E a baixa estatura dele tem uma explicação. DeVito já foi diagnosticado com displasia epifissária múltipla, que é uma doença genética responsável pelo tamanho pequeno. Bom, em relação à vida pessoal do ator, podemos dizer que ele também conseguiu algo que poucos tiveram. Manter um casamento de 30 anos. Durante todo esse tempo, ele foi casado com a atriz Rhea Pierman, com quem teve três filhos. Ambos se relacionaram por dez anos antes de oficializarem a relação. Inclusive, Rhea e DeVito já fizeram alguns trabalhos de teatro juntos, assim como no cinema e na TV. Em Matilda, por exemplo, os dois são os pais da protagonista. Já na série Táxi, que durou de 78 a 83, os dois também interpretavam um casal. Bom, dá para ver como davam certo, não é? Só que nem tudo foram flores. Em 2012, os dois decidiram se separar. Depois de mais de três décadas de casamento e mais de 40 anos juntos. Só que em 2013, eles desistiram do divórcio e se reconciliaram. Os bastidores de todo esse momento não foram revelados. Mas na época, DeVito disse que os dois ainda eram bons amigos. Mas aí veio a reconciliação, que durou até 2017, quando os dois aí então decidiram se separar mais uma vez. E veja bem, separados, mas não divorciados. Os dois concordaram que o divórcio é um processo muito complicado, que pode abalar anos de amor e invalidar toda uma bonita história. E como eles são bons amigos, não havia necessidade de algo tão drástico. Não há dúvidas de que Danny DeVito tinha tudo para seguir por outro caminho. Mas, por causa de sua maturidade e força de vontade, ele conseguiu transformar totalmente sua vida. Se você curtiu todas essas informações, então ajude a gente com o seu like e a sua inscrição no canal. É muito importante, viu? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!